Pega a bola. Eu sou boa, hein? Vamos lá. Vai quebrou o dedo. Aí! Foi bem! Aí, rapaz! Taceiro aqui, ó. Vai por chá aqui, rapaz. Eu vim dar oi. Na verdade, eu vim dar oi pra um cara... Dá, não. Você veio falar... Pra um cara que eu, quando era creio, eu era goleiro, rapaz. Então eu tô... Se era goleiro, fica ali pra eu chutar bola no setão. Pega a bola! Eu sou boa, hein? Vamos lá. É quebrou o dedo. Aí! Foi bem! Aí, rapaz! Aí, rapaz! Eu quero dar oi. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou um vascaíno. Ou seja, somos torcidas irmãs, afinal de contas. Sim, claro. Sempre se respeitamos muito. E eu jogava futebol narrando o jogo. Eu era goleiro, eu ficava narrando. E quando eu defendia, eu muitas vezes não tava... Veloso! Veloso! Milagre no Pacaibu! Eu tinha um oi também aqui. Pera aí, como é que tá? Tudo bem? Eu vim invadir o programa do Neto só pra dar oi. Eu não gosto de ficar do lado esquerdo. Eu sempre fico do lado esquerdo. Eu tenho toque. Ah, é mesmo? É. Quero saber o seguinte, o Vasco vai ganhar esse campeonato? Eu não quero te dar um toque, né? Tem o quê? Hein? Quem? O Vasco. É o quê? Hein? Quem? O Vasco. É o quê? Quem? O Vasco. Ué, é uma seleção. Você é vascaíno? Sou. Minha mulher é vascaíno também. Só que ela cai um ano, então ela cai também. Esse você acha que o Vasco cai? O quê? Eu acho que o Fluminense e o Vasco são dois candidatos a cair. Mas vai meter o 4x0 o Fluminense agora? Pô, meter 4x0, um monte de gente mete quatro vezes. Agora eu não sei se você tá fazendo isso no seu casamento. Mas no Vasco, eu tenho chance? Eu torço pra alguma coisa? Deixa eu te falar. A mulher largava você no filme, cara. É. Como é que você pode ser tão Zé Ruela de deixar a mulher largar você no filme, que o filme é seu? Cês tão de sacanagem! Mas eu pego no final de volta. Ah, tá sendo idiota de pegar no final de volta. Eu deixo na rodada. Eu tô roteiro de volta. Não quero pegar a mulher de volta. Por quê? Eu que escrevo. Ah, você que escreveu ainda? Claro, ainda é isso. Que bom. Então, vem só dar um vídeo. Não vou atrapalhar vocês um pouco. Que bom que você saiu da Record, hein? Prazer. É um negócio que você pode não poder falar, né? É melhor ir embora do que eu perca mais. Deixa eu falar. Cê levou uma feia. Quando eu saí da Record, levei cinco no lado do Senhor Aparecido e deixei tudo lá pros caras. Cê fez isso também? Ô, a bora é sua. Top 100 presente. Vai lá. Leva pra casa. Ficou errado por chá.